Fala pessoal, aqui quem fala com vocês é o Constante e hoje vou testar essa Bugatti, se eu não me engano é a Chiron E... vou testar ela, se você está querendo comprar ela, se você está em dúvidas, se você nunca viu ninguém testando ela Eu vou testar aqui, eu vou testar, vou fazer um teste melhor ainda, vou testar ela 100% Stock Mas antes peço a vocês, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos aí Que também jogam esse jogo ou simplesmente gostam de assistir gameplays né Aqui no jogo ela chama Getron 16W Ah, e deixe seu comentário aí o que você achou do vídeo, o que você achou do carro Vamos lá, está full né, enquanto eu fui falando, eu fui mostrando para vocês que ela está Stock É a Getron 16W Vamos começar aqui e vamos no mundo aberto offline Antes, eu estava quase me esquecendo, já é a terceira vez que eu estou gravando isso daqui Eu quero ver os gráficos Ah, está no médio, mas pode ser no alto, pode ser no muito alto E depois no ultra Alto, muito alto e ultra Tem que reiniciar o jogo, não? Tá bom, aqui é o... É o ápice Né Duas gráficos aqui Vamos lá Onde não é? Vamos? Vamos na fase... Vamos em Pinewood Vamos testar esse carro Sai dele? Vamos sair dele, será que dá para ver melhor? Ah, tem umas animaçãozinhas também no personagem que agora eu percebi Aqui, está aqui o carro Coisa mais linda Vou até tirar uma print Deixa eu ver Eita, aqui é das corridas doidas Vamos aí Tem um jeito aqui de tirar foto Que eles adicionaram aqui no jogo Deixa eu ver Vou colocar um lugarzinho para tirar foto aqui mesmo Modo... Deixa eu ver Ah... Esqueci O interior dela Está tremendo porque eu estou na Sense, né? O interior dela é muito bom Os retrovisores funcionais Em alta velocidade, pessoal O carro está fazendo Fechado Eu acho que o carro está dando Aventura O carro está doido E a maneira bastante O carro está doido E a fine O carro está Os retrovisores funcionais Aventura Aventura Eita! Câmera cinematográfica! Legal, legal! Eita! O ruim de dirigir essa câmera aqui é... é isso! Isso não tá muito... Não é câmera muda? Meu Deus! É, essa câmera aqui é complicada... Vamos lá! Infelizmente essa câmera aqui não levanta o aerofólio no futuro... Tem que levantar o aerofólio... Tem que levantar, né? Tem que levantar o aerofólio... 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 Não tem que levantar o aerofólio... Tem que levantar o aerofólio... E aqui na frente, aqui... Os faróis tem um nível somente de... Claridade, né? Aqui é a cidade de Alistóquio, uma cidade máxima, que eu não sei pegar, acho que foi 400, vamos ver aqui agora. A gente vai achar uma reta, deixa eu ver se tem aqui no mapa, uma reta boa, vamos ver, a gente vai achar, calma aí, aqui é uma reta boa, é aqui, nossa, que vai dar. Marcador de lugar, pôr aqui, pronto, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 se não ficar verde, hein. Não faz não, caramba. Ora se não, caramba, queria fazer um negocinho bonito aqui. Vai se não, vai se não. Não, não vai. Mas vai. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, é bom que vocês verem. Embaixo dela. Ai, caramba. Pronto. De novo, tenta lançar retorno. Tem a curva ali, difícil. Fui aqui, ó, podia começar a curva. Eita, tá escurecendo melhor ainda, que agora vai ficar mais bonito ainda aqui. Vambora. 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 São de 400 gramas. São de 400 gramas. Ah, caramba. 440 né pessoal Então, quer um carro bom e rápido Tá aqui Então esse foi o vídeo que eu assisti Vou mostrar mesmo pra vocês aqui Pra vocês ficarem informados Sobre esse carro Que é a Bugatti Chiron Aqui no jogo Belezinha? Então, até o próximo vídeo Valeu, falou, fui